Polícia registra o homicídio em Carlos Chagas, Minas Gerais. Segundo informações passadas pela Polícia Militar, o crime ocorreu nesta segunda-feira 24, por volta das 8 horas da manhã. Os militares foram acionados para comparecer na Praça Castelo Branco, centro de Carlos Chagas, onde notícias davam conta de que havia um corpo no galpão onde se realizava uma feirinha. Uma equipe do SAMU foi acionada e constatou o óbito da vítima, Fábio Rodrigues Reis, de 54 anos. O corpo apresentava ferimentos do lado direito. Testemunhas passaram as características do suposto autor. Após rastreamentos, o suspeito foi localizado, caminhando na BR-418. Diante das informações, o suspeito, de 31 anos, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Nanuc, Minas Gerais. A motivação do crime ainda é fruto de investigação, de acordo com a PM. O acusado encontra-se em liberdade provisória, expedida pela comarca de Caratinga, Minas Gerais. O corpo da vítima foi trazido para o IML de Teoflotoni. O corpo da vítima foi trazido para o IML de Teoflotoni. Estou descobrindo. Estou transcendentando a lei de Teoflotoni. O corpo da vítima foi trazido para o Cuzicus Swindon e segurando deele Sau denkração, corresponde a lei deorrho 像-se em comunidade criou, exigências em comuns. criticações ocortem.